Friends, nunca mais erre. O tablet custa R$800 e você ganha 30% de desconto. Quanto pagou? Se o desconto foi de 30%, é sinal que você pagou 70% do valor. É isso mesmo, 70% de R$800. E agora? Passe para a fração, 70%. O D vira vezes e o R$800 você repete. Acabou. Simplifiquei esse 2x0 com esses 2. 8x7, 56. Com esse zerinho, R$560 foi o valor pago. Compartilhe.